Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui para a Expert Digital. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é o Web Analytics, uma forma de analisar os seus resultados extremamente importante. Eu vou deixar aqui um trecho do nosso aulão de Google Ads, eu vou deixar o link do aulão aqui também na descrição. Se você quiser assistir, é só clicar lá para poder ver. Beleza? Antes de começar a falar, peço para você se inscrever no nosso canal. Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados a marketing digital. Beleza? Então, vamos ao vídeo. Falando de Google Analytics, antes vamos começar a falar de Web Analytics. O Google Analytics, ele basicamente é uma ferramenta. E o Web Analytics, ele é todo o processo. Então, o que é o Web Analytics? O Web Analytics é um processo cíclico de análise. Cíclico de análise. Como assim um processo cíclico de análise? Você, quando você trabalhar com marketing digital, com marketing de uma maneira geral, você tem um planejamento. Então, você vai lá e faz o seu planejamento. O meu planejamento tem lá minhas metas, meus objetivos, metas smarts, que a gente utiliza agora. E você precisa de uma ferramenta para poder entender se esses objetivos e essas metas estão sendo alcançadas. E é aí que entram as ferramentas de Web Analytics. Através dessas ferramentas, você vai conseguir ter, digamos, um GPS do seu planejamento. Então, você fala, ó, meu planejamento é aumentar em... O meu objetivo é aumentar em 20% minha receita. Pelo Google Analytics, você vai conseguir enxergar isso. Você vai conseguir enxergar qual é o canal de tráfego que está gerando mais receita, qual é a cidade que está mais gerando receita. E aí, você pode ir consertando o seu planejamento com base nas informações que você vai extraindo da sua ferramenta de Web Analytics. Afinal, quando você começa a trabalhar com margem digital, com tráfego e tudo mais, o seu objetivo não é investir 60% do meu investimento em Google Ads e 40% em rede social. O seu objetivo é aumentar venda, o seu objetivo é aumentar lead. Então, na verdade, muitas vezes, esse é o seu objetivo. Você não está preso a um canal de publicidade. Você está preso aos objetivos do seu negócio. E uma ferramenta de Web Analytics vai te dar mais clareza nesse processo, porque você vai conseguir enxergar quais são os canais, por exemplo, que estão te deixando mais próximos de alcançar o seu objetivo. Então, hoje, trabalhar com Web Analytics, para quem trabalha com marketing digital, é fundamental. Conhecer de Google Analytics hoje é fundamental. Eu falo de Google Analytics porque hoje é a ferramenta de Web Analytics mais utilizada no Brasil. A última vez que eu vi, 85% dos sites que utilizam sistemas de Web Analytics utilizavam o Google Analytics. Então, ele vai ser um processo cíclico de análise para você entender se os seus objetivos estão sendo alcançados. Por que um processo cíclico? Porque através de uma ferramenta de Web Analytics, você vai gerar relatório, você vai comparar o seu relatório para saber se os seus objetivos estão sendo alcançados. Caso não esteja, você vai otimizar e depois você vai gerar novos relatórios para poder fazer análises e assim por diante. Então, o processo sempre vai continuar com a base da geração de relatório comparando com os objetivos do seu negócio. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique aqui em gostei. Também se inscreva no nosso canal. Como eu falei, todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados à margem de tal. Fico por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.